Eu sei que ainda estamos só a meados do mês de Janeiro, mas eu já ando a pensar o que quero ler durante o próximo mês. E já agora também gostava de gravar, experimentar gravar um vídeo com a luz no meu quarto, luz artificial. Ainda tenho a janela aberta, mas a luz não é praticamente nada. Portanto, vamos experimentar. Vou começar por dois livros que estão começados desde dezembro e eu estou a ver que não vou terminá-los. Aliás, nem sequer vou pegar neles durante o mês de Janeiro e por isso mesmo quero acabá-los durante o mês de Fevereiro. O Assassin's Apprentice, que eu estou a gostar bastante. Isto é o que me acontece quando metem muitos projetos. Há livros que eu quero mesmo ler, mas depois deixo e depois só lhes pego mais tarde. É um defeito, talvez, não sei. Mas eu consigo apanhar bem a história, portanto, essa parte não me preocupa. A questão é que eu comprei o livro no ano passado e queria ter lido no ano passado. Quero para este ano ler mais um. E assim provavelmente o que vai acontecer é, eu vou ler o primeiro The Robin Hobb e depois, só daqui a um ano, é que volto a pegar nela. Shame on me. E o outro é o... Aliás, tenho a impressão que até comecei a ler este primeiro do que o da Robin Hobb. Este é The White Queen, certo? Certo. The White Queen. Da Philippa Gregory. Que li menos do que o outro, só tenho umas 50 páginas. Sim, 50 páginas. Estou a gostar da escrita da autora e eu penso que vai ser muito... É fácil de ler, mas a questão é que eu tenho que o ler, não é? E já tenho quatro, mais quatro livros que quero ler durante o mês de Fevereiro. O primeiro é o Cujo, do Stephen King, que vai ser o livro da leitura conjunta de Stephen King do mês de Fevereiro e Março. Eu quero começar logo em Fevereiro. Espero que, no início de Fevereiro, já tenha começado a ler A Filha da Floresta. Quer dizer, para a discussão não há problema eu não ter lido o livro, porque eu já o li no passado. É um dos meus livros preferidos. Mas... Mas pronto. A pessoa, quando organiza alguma coisa, também tem que dar o exemplo, não é? Concordam comigo? Não concordam? Se não quiserem responder, não precisam de responder. Como estava a dizer, este, este, é o Cujo. Eu não percebo porque é que esta capa é um carro, mas eu penso que irei perceber durante a leitura do livro. E pronto. Estou curiosa em conhecer este São Bernardo, porque normalmente associamos os cães de São Bernardo a serem cães muito fantásticos. bonzinhos e tal. Particularmente havia um filme, ou uma série de filmes que tinha um cão São Bernardo. Eu agora não me lembro do nome. Beethoven. Acho que era Beethoven. Ele era um cão muito simpático. E este não é. Não sei. É a primeira vez que vou ler este livro e estou entusiasmada. Depois. Quero pegar neste calhamaço. Eu ainda pensei em pegar noutros calhamaços, mas eu estou com imensa vontade de pegar neste. Não sei se vou conseguir, porque eu não gosto de ler mais do que um livro de fantasia ao mesmo tempo. É das poucas coisas que eu normalmente não gosto de ler ao mesmo tempo. Mas vamos ver. Eu quero começar a ler este livro. Não preciso de o terminar. O livro chama-se The Great and Secret Show, do Clive Barker. É o primeiro de uma duologia. E eu tenho os dois livros, portanto, tenho que começar a ler. Este livro conta para o projeto Livros com 29 Anos. Sim, este livro já foi publicado há 29 anos. E eu dou esta capa. E não faço a mínima ideia sobre o que é que é, mas irei descobrir. Depois, um outro livro. Um clássico. Dubliners, do James Joyce. James Joyce está na moda. Nem por isso, se calhar. Não sei. É um livro de crónicas sobre os dublinenses. Eu penso que o dublinenses será a maneira brasileira de chamar às pessoas. Em português não faço a mínima ideia. Eu vou ler o livro em inglês. Não sei muito bem no que é que vou meter. Só sei uma coisa, que é... Esta versão é ilustrada. Pronto. E estou com curiosidade em ler este autor. Por último, um livro que eu, desde que finalmente li o Dr. Jacqueline, Mr. Hyde, que tenho para ler e tem que ser. O que se chama Mary Riley, da Valerie Martin. Eu já queria ler este livro no outro lado. Já o comprei em 2016. Esta edição é da Cavalo de Ferro. Este livro foi adaptado para cinema, com estas duas atores. E é uma espécie de reconto do Dr. Jacqueline, Mr. Hyde. E interessa. Porque o filme é super intenso. Do pouco que eu me lembro do filme. E por isso, sim. Yes, please. Quero ler isto. E tenho mais dois livros desta autora no... Na estante. Porém, eu só... Devia começar a lê-los nada. Hum, também acho que sim. Em princípio, em Fevereiro, não me vou meter em mais projetos. Mas, entretanto, se me meter noutros projetos, também vos digo. Em princípio, foram estas as leituras que eu quero fazer durante o mês de Fevereiro. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros. Estão interessados em ler algum destes livros. E... Até o próximo vídeo. E...